Dentro deste evento, os produtores podem enxergar muito claramente ali, Órbia. O que é a Órbia? A Órbia é uma plataforma que foi a evolução do Rede AgroServices, né? Então, o Rede AgroServices da Bayer evoluiu em Impulso Bayer e Órbia. É uma plataforma que o agricultor troca os pontos dele, né? Ele lança as notas fiscais de parceiros, acumula pontos com um programa de milhagem, de milhas aéreas, de cartão de crédito. Ele acumula esses pontos e troca em benefícios. Os benefícios podem ser produtos, então, bico de pulverização, silo bolsa, que vão agregar ao negócio do agricultor, né? E serviços, então, uma série de serviços agronômicos. Além disso, a Órbia vem inovar em trazer outras duas funcionalidades. Uma é um marketplace de insumos agrícolas, onde a gente conecta o distribuidor e as cooperativas para eles começarem um processo de comercialização de insumos. Então, sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, tudo regulamentado com os órgãos, ADAPAR, os órgãos de governo. E a primeira plataforma onde o agricultor consegue fazer o comércio de insumos e ganhar pontos para trocar em mais benefícios ainda. Então, é um ciclo virtuoso que a gente monta aqui. Em breve, também, lançaremos uma plataforma em que o agricultor conseguirá comercializar a produção agrícola. Então, inovando, trazendo aquele conceito de mercado de ações para o agricultor conseguir comercializar a soja, o milho e diversas outras commodities via uma plataforma e maximizar cada vez mais o valor para o agricultor. O objetivo da Órbia é, via ferramentas digitais, conseguir catalisar a forma de fazer negócio. Então, a gente tem até um lema de fazer o agronegócio cada vez mais negócio. Então, olhar para essa ponta comercial, a ponta das transações, trazer mais transparência para o produtor. E não só o produtor. Um dos clientes da Órbia são a distribuição, são as indústrias. Então, a gente foca em fazer o ambiente de negócios do agronegócio cada vez mais digital, cada vez mais ágil, trazendo ferramentas, as melhores ferramentas possíveis no mercado. Hoje, para acessar a plataforma da Órbia é www.orbia.ag. Então, o ag de agricultura, não é .com, é .ag. Órbia.ag. Tem o site que você pode acessar do seu computador ou do celular e também tem o aplicativo. Então, o aplicativo, o agricultor consegue acessar e ter acesso a todas as ofertas. A ideia é para facilitar toda a parte de experiência de usuário pensando no agricultor também, ser uma linguagem simples, ser uma linguagem que faça sentido para o agricultor e ele consiga fazer tudo na palma da mão. É isso que a gente está focando com a Órbia hoje. Legal.